Verão Vivo, Bandeirantes, a estação é esta. Agildo no País das Maravilhas, em novo dia e horário, nesta terça, nove e meia da noite. Francisco Egídio, Suzane Carvalho, Sandra Pera e Figueiredo, Giliard e a Rainha Desi, Show da Murcha, Negativo e Dom Helga. Mas nós temos necessidade de unir-nos e organizar-nos para conseguir um mundo mais justo. Agildo no País das Maravilhas, nesta terça, nove e meia.